Hello, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje é produto, um produto da minha Secrets. Bom, gente, a Nina lançou quatro produtos, dois iluminadores, uma bruma e um rímel. Eu comprei o iluminador rosé. Eu queria muito dourado, só que depois eu vi que o dourado ia ficar meio escuro na minha pele, muito dourado pra minha pele, então eu comprei só o rosé e minha expectativa tá alta, viu, mulher? Tá alta, eu acredito que a sua aí também. Então eu vou começar passando a base dela. Vocês sabem que essa base não é a minha favorita, porque eu tenho manchinhas na minha pele e eu acho ela com a cobertura muito baixa, mas a textura dela, o glow, eu gosto. Então, bora! Pra gente testar o produto, eu vou fazer igual o da Rafa Kalimann. De um lado eu vou selar o meu rosto, do outro lado eu não vou selar, eu vou passar blush e contorno. E o iluminador a gente vai usar junto. Então, vamos lá! Ó, só pra vocês verem a diferença, um lado selado e o outro não, ó, tá vendo? Ele tá bem glow. Então agora vamos pro contorno e blush. Vamos lá, gente! Tô muito animada. Comprei no Mercado Livre de uma revendedora. Se você puder ajudar uma revendedora, gente, ajudem, porque faz muita diferença pra elas. Ela mandou nesse saquinho aqui. E esse é o produto. Rosinha, né, como tudo da Nina, é tudo rosa. E eu confesso que eu achei a cor muito parecida com essas daqui, ó. Essas duas eu achei bem parecidas. Depois vamos fazer um swatch. O que o produto fala? Com efeito super espelhado, o iluminador Power Glow, contém partículas de brilho, ultra finas e super pigmentação com toque ultra soft. Textura pó de passapicação e com multifuncionalidade de uso para o seu rosto e corpo. Bom, gente, basicamente é isso. Eu paguei R$65,00 nele e olha como ele brilha na embalagem, gente. Olha que linda! Ele vem 10 gramas, bem bonitinho. E agora eu vou abrir, gente. Eu não passei a mão, não fiz nada com ele. Ó, tá novinho, novinho. Olha isso! E eu realmente achei bem parecido. Olhando aqui, ele parece que tem umas partículas de brilho. E eu vi a Nina passando no rosto. Então a minha expectativa tá muito alta. Ele é um produto levinho, mas lindo, gente. A cara da Nina isso aqui. E esse iluminador, ele é puxado pro rosê. E, ó, eu acho que ele é uma mistura, sabe? Mas eu acho que ele é uma mistura desse rosa com esse branco. Antes de fazer o swatch, eu gosto de ter aquela impressão, né? Que é a primeira vista. Vou passar o primeiro no lado selado. Ó, ele tá soltando. Mas parece ser bem compactado, sabe? Ai, gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peguei mais produto. Gente, que efeito bonito, viu? E ele não tem fundo de cor, sabe? Que eu sempre falo que pra peles branquinhas é muito importante, né? Porque sempre tem aquele iluminador que fica aquela faixa, sabe? E ele é muito espelhado, olha. E ele não deixa a pele marcada, sabe? Eu tô aplicando com o pincelzinho de esfumar. Eu vejo a Nina usando isso aqui, gente. Realmente, olha isso. Eu achei ele um pouco difícil de pegar com o pincel. Então, agora eu vou testar com esse aqui, ó. Pra ver se ele solta mais e dá mais efeito. Com a pele não selada, hein? Vamos lá. Gente, na câmera tá lindo. E ele tem umas partículas de brilho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Muito pequena, gente. Então, não é um iluminador que eu não vou usar. Eu realmente gostei dele. E olha a diferença com esse pincel e com o de esfumar, ó. Agora, eu vou tentar aplicar com o dedo. E vou fazer o swatch. Ó, a cor dele é linda, linda, linda. Olha, tem umas partículas de brilho, tá vendo? Vamos aplicar aqui, ó. Ele me lembrou muito, ó, o da Mariana Saad também, o buquê. Ele pode lembrar um pouco da cor da paleta, mas não é parecido. Ó, peguei aqui a cor da sombra. E vou pegar um pouco do iluminador. Ó, o brilho não é parecido, tá vendo? E esse aqui é mais champanhe do que esse que é mais rosê. Vou aplicar aqui embaixo. Tá vendo? É diferente. Então, o iluminador, realmente, se você quiser comprar, é diferente. Mas a paleta, gente, dá muito pra usar como iluminador, blush, contorno. Que eu gosto muito. É a minha paleta preferida. Ai, gente, meu, eu tô achando lindo. Olha esse efeito espelhado. Olha, olha aqui no braço. Achei ele um pouco carinho. R$65,00 é na promoção. Sem estar na promoção, ele deve ser uns R$60,00 e poucos reais. Então, eu achei um produto caro, sabe? Tipo, é caro, gente. Eu achei caro. Vem bastante produto. Eu só achei ele um pouco difícil pra pigmentar de primeira. Tanto na pele selada como não selada, achei um pouco difícil. Mas depois eu tenho que reforçar mais. Ele pigmenta e ele não deixa com o efeito marcado. Ele não marca os meus poros, tá vendo? Tem bastante poros nessa parte. E ele... Nossa, gente, ele fica muito bonito. É muito bonito. Ele é muito parecido com o buquê da Marissa Adi. Realmente. Gente, vou dar uma aproximada aqui pra vocês. Olha, tem umas partículas de glitter, tá vendo? Bem fininhas. É muito lindo, gente. Mas é pra quem realmente gosta. Gente, gostei muito mesmo. Mas assim, gente, não é uma coisa que eu nunca vi na vida, sabe? Se é um iluminador que você gosta muito, compra. Tipo, eu já tenho na Mari, então eu acho muito parecido. Mas esse efeito é um efeito molhado, sabe? Bem bonito, gente. Não tô falando que ele não é bonito, ó. Tá vendo? Ele não marca na pele, não faz... Ele é lindo, gente. Achei lindo. Ele não tem fundo de cor. O dourado vai ficar lindo pra peles mais escuras. Mas olha isso aqui, gente. E é um brilho surreal. Mas não é uma coisa que eu nunca vi. Deu pra entender, gente? Pra distinguir aí? Ó, segue distinguir. Mas é isso, então, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Clica muito no gostei aqui pra mim se você gostou da resenha de hoje. Se você quer mais produtos que sejam lançamentos. Que eu sempre tento trazer lançamentos pra vocês. Se inscreva aqui se você é novo ou nova por aqui. Me dá uma chance aí se inscrevendo. E se você não gostar, depois você pode se inscrever que é gratuito. Fechou? Obrigada por terem me assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!